Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo da Sara e muito, e muito, e muito, e muito especial. Porquê que é especial? Porquê? Vamos fazer aqui uma coisa. Se vocês adivinharem porquê que é especial, deixem aqui em baixo, parem o vídeo, porquê que este vídeo é especial? Porquê? Porquê? Respondam cá em baixo. Eu espero que ponham pausa. Não vale, não vale a responder depois de dizer isso, não vale. Quero gente séria a responder aqui. Então porquê que este vídeo é especial? Digam lá em baixo. Já está? Exatamente. Porque é o vídeo da Sara. E todos os vídeos da Sara são especiais, gente. Porque ela tem a mania que é especial. Nem se escute. Gente, é especial, acabou. Estou eu aqui, sentada, falar convosco é especial, porque estamos aqui. Então, hoje o vídeo é especial. Também, também, pronto. Se vocês responderam esta, também dá, porque é um vídeo de terminados. Ok. E hoje trago-vos um vídeo de terminados, não propriamente de maquilhagem, porque vocês sabem que eu prefiro dividir as duas coisas, maquilhagem e produtos cosmética, cabelo, corpo, rosto, essas coisas, separadamente. Portanto, estes vídeos, estes vídeos, estes favoritos, ah, estes favoritos, ou seja, estes terminados são só apenas de rosto e de corpo. Eu vou então começar, para não nos alongarmos aqui, vocês sabem que, hum, não é? Eu vou então começar por dois produtos de corpo e depois passo para os outros que são todos de rosto, somente. Vamos falar, vamos começar por falar da minha make. Quem gosta da minha make? Quem gosta da nova tendência dos lábios metalizados? Quem gosta, hum? Quem quer saber que não tem um batom metalizado, gente? Não tenho, não vou comprar. Acho que não vale a pena. Porquê? Porque é fácil de fazer. Quem é que sabe o que fazer? Não sabem o que fazer? Sabem? Diga aqui em baixo, hum, hum, querem um vídeo sobre este batom? Posso fazer mesmo este batom? Querem? Hã? Quê? E vamos então começar pelos produtos de corpo. Eles são os dois, dois produtos que eu recebi exatamente ao mesmo tempo e um deles eu cheguei a falar-vos que foi este baby aqui. Eu não sei se foi nesta embalagem que eu vos mostrei como favorito ou se foi em vídeos terminados um bocadinho que eu experimentei, mas pronto, eu já tinha esse bocadinho, depois eu experimentei este brand e ele até está em rastro de rosto alemão, because my sister gave it to me. Mas, de qualquer das formas, é este produto, este produto existe em Portugal, que é o Body Milk da Nivea. Este é um creme de douche que é para nós colocarmos no corpo e hidratarmos o corpo enquanto estamos no banho. Eu gosto muito deste produto, eu gostei muito de utilizar. Recomprarei porque realmente eu já tinha experimentado aquele pequenininho e voltei, voltei? Utilizei este e gostei bastante. Ele é um produto muito, muito bom, muito suave com a pele. Hidrata o corpo enquanto nós estamos no banho, portanto, vamos deste passo já, vamos colocar. Maravilha, eu gosto muito dele e acho que ronco, recomprerei. Depois do segundo produto, que também é errado escolher, acho que sei, que sei, que também foi a minha mana que me deu, que é o Creme Peeling da Nivea. Este é basicamente um esfoliante da Nivea. Ele tem, acho que já não dá para ver, não tem mais nada, não tem mais nada. Ele tem umas partículazinhas azuis que fazem a esfoliação. Não acho que seja um esfoliante fabuloso, não acho, até porque não esfolia realmente a pele. E como vocês sabem, eu tenho a pele seca. Pelga, rosto, seca, pelga, tudo seco, cabelo seco, tudo seco, desta vez. Se vocês gostam da minha ponteada, está simplesmente só, porque, viu, eu fiz aqui umas coisas. Não acho que seja um esfoliante muito agressivo, porque lá está, como eu tenho pele seca, eu preciso realmente de um esfoliante bem forte. Se vocês conhecem algum que me recomendem, digam-me cá em baixo. Eu não achei este extraordinário. No entanto, também não é péssimo, mas pronto, não recomprei, porque eu acho que não... Assim, um produto tipo... Ok, utilizei. Já que eu falei de cabelo, e eu esqueci-me realmente que tinha aqui um produtinho de cabelo, que é nada mais nada menos do que este beijo. Eu acho que, já falei sobre ele, acho que foi em fevereiro de dezembro do ano passado, mas eu vou deixar aqui, de qualquer vez meninas, o vídeo em que eu falei sobre ele, que eu acho que foi mesmo esse. E vocês, como devem fazer as vossas contas de dezembro, janeiro, febreiro, março, abril, maio, junho, julho... Nós estamos em julho, e Sarah Ferreira só agora terminou o seu Batiste. E ele é da Batiste, é o Dry Shampoo da Batiste, e achaste que este é o mesmo cheiro original? Ok? Eu, de facto, como eu tenho cabelo seco, é muito difícil que o meu cabelo esteja oleoso. É muito impossível que o meu cabelo esteja oleoso. Ou seja, é mesmo naquelas alturas em que eu não consigo mesmo ter tempo para lavar o cabelo, e que sinto ali, Sarah, preciso de lavar o cabelo, não tens tempo, não consegues. Portanto, eu gostei-o muito devagarinho, e é esta embalagem pequenininha. Não sei se comprei, eu gostei definitivamente do produto, ele faz o efeito dele. Gostei definitivamente do produto, mas se voltar a comprar, se calhar volto a comprar assim, porque vocês viram que isto durou meses. E se for um grande, vai-me durar anos! De qualquer das maneiras, é um produto bom, eu só conheço este cheiro, os outros cheiros acho que são muito doces, ou muito tropicais demais, cheira tipo a ananás, a coco, cheira um bocado a coco, e eu não gosto de cheiro a coco, não gosto do sabor a coco, não gosto de nada, de coco, não. Eu até posso comer um bolo de coco, e gosto de coquinhos, e não sei o quê. De comer, ok, mas em produtos de beleza, misturados com... Este é um produto, então, que eu recompraria, mas assim, em travel size, não compraria o grande, provavelmente, ou se calhar sim, não sei. Vocês aplicam diretamente no cabelo, ou pelo menos assim que eu faço, aplicam diretamente no cabelo, massajam, para tirar aquele branco, porque ele tem, ele realmente é branco. Eu sei que existe a versão da mesma marca, da Batiste, com cor, ou seja, tanto loiro como castanho, mas eu não sei se já chegou a Portugal, talvez online vocês consigam encontrar essas cores. Eu, de qualquer das maneiras, só testei este branco, eu massajo e ele realmente limpa o cabelo. Eu vou ficar em ele, obviamente, a seguir, mal eu posso, eu tenho que limpar o cabelo. E agora vamos passar, então, à skin care. E o primeiro produto que eu tenho para vos falar é, nada mais, nada menos, do que também um produto importado. Eu sou uma pessoa, eu sou uma pessoa. Eu sou uma pessoa, gente, porque eu sou muito chique. Eu sou muito chiquibim, chiquibim. Ele é um desmaquilhante bastante bom, não é mau, é muito bom. Eu recompraria, se não gostasse tanto do meu da Sephora, eu recompraria, mas é realmente um produto muito prático e rápido, e de utilizar, e pequenininho. Ou seja, vocês conseguem levar. Isto tem 125 milímetros, portanto, não é propriamente um travel size, porque eu acho que, eu não sei, 5 ou 120 milímetros, ou se calhar 5 ou 10 milímetros. 30 milímetros, 20 milímetros. Deixem-me aqui em baixo, se vocês souberem quais são as quantidades por embalagem que são permitidas na mala de mal. Não sei, só me lembro. Ele é um produto muito bom, se vocês gostarem, se tiverem acessível e vocês quiserem, apostem, porque realmente ele tira a maquiagem à prova de água, que é o objetivo dele, né, tipo de maquilante. Aqui não percebe nada que diz que está em foncé, é da foncé, para você que não compõe, pá, ui. Mas de qualquer outra maneira, eu não recompraria, porque realmente, como eu disse, não é um produto que eu adoro. Mas é um produto muito bom. Depois tenho aqui dois produtos, dois, assim já são quatro. Tenho dois produtos da mesma linha, que são estes, assim, lindos, maravilhosos, da Yves Rocher, o Hydra Vegetal. E este é um tónico hidratante, para pele luminosa. E este é o creme da mesma linha, que é o Hydra Vegetal. Creme de hidratação intensa, 24 horas, para peles secas, ou normais, normais a secas. São os dois da mesma gama, são os dois para o mesmo efeito, para o mesmo tipo de pele, que é seca. O tónico, afinal, não é para pele seca, é para pele normal, a mista. De qualquer das maneiras, eu acho que ele... que ele é da mesma gama. E de qualquer das maneiras, eu acho que funcionou muito bem na minha pele. Este tónico, não é um tónico que eu consiga deixar no meu rosto. Apesar de eu ter, realmente, um toque bastante hidratante, que vocês colocam e não sentem a pele a repuxar, como a maior parte dos tónicos que eu experimento, eu não gosto daquela sensação no rosto. Não consigo, sinceramente não consigo. Mas ele é realmente muito hidratante, e fica no rosto... Fica luminoso, é hidratante, é... Exatamente, é um tónico hidratante luminoso. É isso que eu posso dizer. E, realmente, ele fica hidratante no rosto. Muito qualquer das maneiras, eu tenho que retirar, porque não gosto. Não será um produto que eu recompraria, porque é um tónico, tipo... É um tónico... Qualquer um sexo. Eu gosto muito da minha água de ensinar, que faz, obviamente, muito mais efeito que este tónico. Na minha opinião, obviamente. Portanto, acho que não recompraria, mas é um bom produto. Este creme, por sua vez, é o queridinho da Sarah, que é este da Rocher. Vocês viram que ele está mesmo... Fácil, não sei. Foi mesmo assim até às últimas, porque, realmente, este creme é muito, muito bom. Eu gosto muito dele. Ele tem... Ele tem 50 ml, ok? E é assim, esta embalagem super prática de vidro. E eu gosto muito da hidratação que ele dá ao rosto, porque, realmente, ele hidrata o rosto. Quando eu quero uma... Quando eu quero trocar, ou seja, fazer ali umas trocas em termos de skincare e quero uma coisa mais hidratante, utilizo este e gosto muito, muito, muito. Acabou. Não sei se recomprarei, porque tenho muitos produtos de rosto para usar, mas, definitivamente, é um produto que eu gostei bastante. E, para terminarmos, já estamos a terminar... Não, nós estamos... Ai, Jesus, nós estamos despachados hoje. Sabe, tu... Para terminar, eu trago um último produto que também é de skincare e que também é um creme hidratante, que é este lindo, maravilhoso, que eu acho que também falei sobre ele num vídeo favorito. Eu vou deixar aqui o vídeo em que eu falei sobre ele. Eu adoro este creme de rosto. Ele é um sleeping cream, ou seja, é um creme de noite, da Garnier, e chama-se mesmo Miracle Sleeping Cream. Como vocês podem ver, ele também, tadinho, foi tudinho, tudinho, tudinho. Eu adoro este creme. A sensação que ele me dá é hidratação, acima de tudo, ele hidrata o meu rosto e dá-me também aquela sensação de preenchimento. Eu acordo na manhã seguinte com a pele esticadinha. Parece que fiz um lifting durante a noite. Eu gosto mesmo muito dele e, definitivamente, vai ser um produto a recomprar. Não agora, porque lá está, tenho muitos produtos de skincare que eu tenho que acabar, porque senão depois passa a comprar demais. Mas será definitivamente um produto que eu voltarei a comprar, a não ser que eu encontre melhor que isto. Já sei. Se vocês conhecem algum produto que faça o que Sara Ferreira quer, essencialmente, agora, neste momento, eu estou à procura de um produto para reduzir a textura da pele. Que eu ganho muita textura, ou tenho ganho, ultimamente, bastante textura na pele. Ou seja, borbulhinhas pequenininhas, mais poros, mais dilatados, muita textura. E, essencialmente, aqui nesta zona, nesta zona aqui, à volta das bochechas, eu ganho muita textura e isso irrita-me profundamente. Se vocês sabem algum produto, nomeadamente um creme, ou whatever, o que seja, que vocês achem que é bom para esse tipo de condição da minha pele, digam-me, porque eu vou adorar a vossa insustão. Eu espero, essencialmente, que vocês tenham gostado. E que vocês tenham gostado, que eu tenha partilhado aqui com vocês os produtinhos que eu gostei, que eu não gostei, que eu vou recomprar, ou que eu não vou recomprar. Espero que vocês tenham gostado destas reviews, mini reviews. Eu sei que os vídeos dominados não são propriamente um review, de mostrar o produto e acompanhá-lo. Isso é mais um, dois, três, é um bem-vídeo cada vez. Eu espero muito que vocês tenham gostado do último vídeo, um, dois, três, um bem-vídeo cada vez. Eu espero que vocês estejam a apreciar, essencialmente, o esforço que eu tenho feito para colocar dois vídeos por semana. Não estou prometendo que vou continuar, mas estou a conseguir. Eu não prometo de nada, lá está, mas estou a conseguir. Eu espero que vocês estejam a gostar. Digam-me cá em baixo se vocês estão a gostar ou não, que eu quero saber o vosso feedback. Acima de tudo, eu trabalho aqui deste lado para vocês e para aquilo que vocês gostam. Portanto, digam-me se vocês estão a gostar ou não, que isso é muito importante para mim. Se vocês gostaram deste vídeo, like cá em baixo, deixem o vosso comentário, digam-me o que é que vocês acharam destes mini reviews deste vídeo, digam-me se vocês estão a gostar do esforço que eu estou fazendo para colocar dois vídeos por semana e digam-me se vocês gostariam que eu continuasse com isso. Digam-me, essencialmente, uma coisa muito importante aqui e vamos para a tudo. Parou! Este canal está quase, quase, quase a fazer um ano. Eu faço aniversário no mesmo dia em que o canal faz um ano, que é no dia 26 de julho, ou seja, já não conta muito. E eu queria saber muito de que forma é que vocês, desse lado, queriam comemorar comigo esta data, este primeiro ano aqui no canal. O que é que vocês acham que seria interessante para vocês, desse lado, verem como um vídeo ou um passatempo ou alguma coisa, não sei, digam-me, deem-me sugestões cá em baixo daquilo que vocês acharam, achariam que era interessante nós fazermos porque definitivamente eu estou tipo, não sei, eu quero definitivamente festejar, até porque eu faço lá, mas não é? Eu tenho que festejar, eu tenho que ter alguma coisa para festejar e eu queria muito que vocês me dissessem essencialmente o que é que vocês acham que seria interessante para fazermos. Misturar o meu aniversário e tipo eu, Sara Ferreira, fiz a... Linda, maravilhosa! Ou então o canal, não sei, vocês digam-me, eu preciso mesmo das vossas opiniões, das vossas dicas, digam-me mesmo, tá? Deixem a vossa subscrição se vocês gostaram aqui da mão de rima, deixem aqui, subscrever, aqui, aí, subscrever. Se vocês me quiserem seguir nas minhas outras redes sociais, já sabem, Facebook, Sara Ferreira Makeup, Instagram, Sara Ferreira.Makeup e o Snapchat, Sara Ferreira 3, o Snapchat eu rimo, gente, porque o Snapchat não é uma coisa contínua, eu vou lá, quando coisa e tal, vou lá, faço umas cenas, não é uma cena constante, nem é uma cena que eu saiba o que faço exatamente lá, porque a pessoa aqui, o Snapchat, acho que vocês estão a imaginar, não é? Tipo, uma pessoa maluca, num Snapchat. Digam-me se vocês querem saber como é que eu fiz este batom metalizado, que eu também posso fazer para vocês. E espero que vocês tenham gostado deste vídeo, um beijinho muito grande e nós vemos-nos na próxima. Tchau! Tchau!